Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Diário Planealta. Hoje, trazendo algo que eu gosto muito, aquele conteúdo pra você que é jogador budget, free to play, pra você que é jogadora, que tá começando a jogar o AMT de Arena agora e não tem muita carta coringa pra fazer decks, hoje estou trazendo o deck mais barato de Corea, é o Cycling Ultra Budget. É um deck, basicamente como o nome já diz, de cartas de reciclar, onde você vai ter a maioria das cartas apenas comuns e incomuns, se você quiser investir ali uma ou outra cartinha rara que eu vou mostrar pra vocês. Mas se vocês não quiserem, pode ser totalmente um deck sem rara nem mítica nenhuma. É um deck que eu indico muito pra quem tá começando, é um deck que eu indico muito pra quem é free to play igual a mim, é um deck divertidíssimo e como vocês bem sabem, eu adoro produzir esse tipo de conteúdo pra galera mais iniciante, pra galera que também não investe muito na Arena, mas quer se divertir como todo bom jogador de Magic. Enfim, se vocês curtiram esse deck, eu vou mostrar pra vocês já já, mas se vocês curtiram esse deck e também quiserem pegar a lista dele, eu vou deixar aí um link na descrição desse vídeo, assim que tiver no ar, eu vou escrever um artigo, né, lá no site da Bazar Game aqui, o nosso time, né, de card game. Eu vou escrever um artigo sobre esse deck completinho, como se fosse um guia mesmo pra ele, né, e vou deixar o link lá também desse deck pra você copiar e colar e sair jogando. Mas agora eu quero abrir o Arena aqui com vocês, porque eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre ele, explicar basicamente o arquétipo, né, esse deck, como é que funciona, e a gente já vai pra um gameplay aí pra ver se a gente se dá bem. Vambora? Então é isso, galera, eu tô com o deck aberto aqui, eu chamei ele de Pau Pérrimo pra vocês terem uma noção de quão barato é montar esse deck. Ele basicamente, ele vai ter aqui, aqui nessa versão, eu tô com cinco cartas raras, né, que seriam o Lurrus da Toca Onirica, que eu particularmente acho que não tem extrema necessidade de utilizar, mas eu vi em algumas outras listas, algumas pessoas postando aí, inclusive produzindo vídeos bem legais sobre esse deck e tal, mas eu não acho que seja tão relevante jogar. E quatro terrenos raros que são a função sagrada, né, que ela gera vermelho e branco, que você pode botar ela em pé pagando dois de vida. Esse particularmente eu acho que, se você tiver nessa coleção, vale a pena utilizar, ou se você tiver aí, de repente, né, sobrando o wildcard, ou eu imagino que nem todo mundo tenha o wildcard sobrando, mas se quiser investir, pode investir porque é uma carta boa, um terreno bom, é... vai rotacionar do standard a pouco tempo, daqui a pouco tempo, né, daqui a duas coleções, então é por sua conta e risco, mas eu acho que é uma carta importante. Se não tiver essa carta, vocês podem substituir pelo terreno comum, que gera branco e vermelho, que é o próprio terreno de Corea, né, que ganha um de vida, ou um portão também. Eu prefiro ir de Corea porque ganha um de vida, né, enfim. Mas é aquilo, saiba que isso aqui pode te atrapalhar em certos jogos, mas se você só quer testar o deck pra ver se vale a pena ou não, no lugar das quatro fundições, pode colocar aí quatro penhascos, tá? E aí vamos lá, pro deck em si, né, a gente vai ter quatro Raposa Florescente, que é em comum, que é uma das cartas principais do deck, outra carta principal são os quatro Ferroadoras de Dranite, que são comum, também é a carta principal, essas duas são principais do deck, e a Erupção dos Ennites, que é a outra carta-chave principal do deck, que é em comum, ela vai dar X de dano a qualquer alvo, e você ganha X de vida, sendo X o número de cartas de reciclar no seu cemitério. Aí você vai perguntar, tá, mas Thiago, se você só tem terreno vermelho e branco, por que você tem carta azul e preta? Gente, essas cartas aqui, leiam elas, esquece tudo o que elas são, leiam elas apenas como, você paga um, joga ela no cemitério e compra uma carta. É isso, porque você quer encher seu cemitério de carta com reciclar por causa da Erupção, você quer ativar os triggers, né, os gatilhos da Ferroadora e da Raposa, que pode ficar gigante ou pode dar muito dano, e aí, de repente, num jogo um pouco mais apertado, de repente você precisa não ganhar vida, tem o Curandeiro, toda vez que recicla você ganha um de vida, tem o Socorrista, que às vezes você pode botar um monte de criaturinha na mesa também, e tem duas cartas aqui que normalmente você não vai usar, também são pra reciclar, mas pode ser que uma vez ou outra acaba usando, que é a Cratera da Pegada, né, que ela encanta o terreno e você dá atropelar e ímpeto pra criatura que tá falando tudo, e tem dar o sangue que você faz uma criatura sua lutar contra uma criatura do oponente. O deck é isso, é simples, não tem segredo, não tem mistério. Eu, inclusive, é... eu vou deixar o Lurrus aqui, eu vou jogar com esse deck do Lurrus, pra vocês verem nessa gameplay agora que a gente vai jogar, se vai ser necessário ou não nessa partida. Mas que eu usei de teste até agora, ele não foi necessário em nenhuma, mas vai que ajuda, né? Enfim, vou deixar assim e vamos agora pro jogo. Encontramos nossa primeira partida, estamos aqui no ranking mítico. Eu vou jogar melhor de 1, tá, galera? Não sei se é o seu formato favorito, de repente você quer jogar no melhor de 3. A grande questão aqui no melhor de 3, você acaba tendo que investir no sideboard, e aí tem umas opções boas pra sideboard, mas você saiba que você vai ter que gastar um pouco mais de wildcard, talvez algumas wildcards raras aí, pra ter um sideboard legal. E a gente já começa bem. Por que a gente começa bem? Eu gostaria muito de estar na play, né? Ou seja, ser o primeiro a jogar. Mas como a gente já tem aqui na mão a ferroadora de granite e duas cartas de cycling, não tá tão ruim, não. Vamos manter a mão e ver do que o oponente está. Vamos torcer pra ele não estar de monohead. Se ele estiver de monohead, vai ser um pouco mais complicado. Ok, já jogou uma mana branca. Espero que não seja um mono-white life game também, senão ele vai ganhar muita vida e aí vai tirar a gente um pouco. Ih, será que é uma mirror? Se for uma mirror, tá bom, porque o oponente já começou muito bem, né? Muito bem. E olha que eu imagino que seja, sim, uma mirror, já que é impossível ter algum deck que use uma raposa dessa que não seja esse deck de reciclar. Vamos ver o deck em ação, então. Então é bom que mesmo se a gente perder, vocês vão ver o deck em ação de qualquer forma. Eu realmente não esperava pegar uma mirror mais bacana, olha lá. Já foi um reciclar, a raposinha já está dando esbarra dois. Já vai vir outro reciclar aí, ela vai ficar 3-3 e aí a gente vai começar a sofrer bastante dano, né? Esse dinossauro é uma carta que a gente não usa no deck, a gente poderia usar ele também no lugar. E ele é comum, né? Então eu poderia usar ele no lugar de alguma outra carta. Eu vou fazer a ferroadora e passar. A gente tem o potencial de tomar muito dano aqui nesse turno agora, porque ele pode crescer bastante essa raposa e... Olha lá, vai crescer absurdamente essa raposa e a gente não vai ter o que fazer, tá ligado? O que a gente pode fazer aqui agora é o seguinte, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um socorrista e vai ficar dando champ e bloco na raposa. Só que isso não garante nada, gente, tá galera? Nada. Por quê? Porque a gente já está com 12 de vida só, né? E ele já tem 4 cartas com ciclar. É só ele alimentar o cemitério dele que ele consegue dar uma erupção do zenith na gente. E agora a gente vai começar a brincar. Ele provavelmente pode fazer o dar o sangue aqui, pode fazer a própria erupção de zenith no socorrista, né? E essa raposa vai ficar gigante. Eu vou torcer muito pra ele não comprar nem a erupção, nem o... Nem a erupção e nem o dar o sangue. Pronto, vai tomar um de dano. Vou botar meu boneco aqui. Vou dar o champ e bloco, né? E aí essa raposa, por enquanto, ela está fora de risco pra gente. Compramos outro zenith, é muito bom. Aqui, no caso, o Lurrus pode fazer diferença nesse jogo, tá? Mas eu acho que eu vou pra... Eu vou pro combate. E aqui o jogo está dando uma boa de uma virada, hein? Não vou mentir pra vocês, não. Poderia fazer o... Eu acho que eu vou até botar o curandeiro, cara. Pra ganhar um pouco de respiro aí de vida. Poderia dar o reciclar nele, mas eu vou botar ele em jogo. Vamos lá. Eu não sei. O oponente acho que está meio fludado, né? Resolveu. Resolveu. Vamos lá. Não quero mais terreno. Eu também estou fludado, né? Porque cinco terrenos, pelo amor de Deus. Será que ele vai bater? Vai bater. A gente recicla o dar o sangue. Vou comprar outra carta de reciclar, né? Que a gente faz o token, dá dano, ganha vida. Olha aí. A gente fez um combinho em cima do oponente, tá ligado? Não, arena. Não, arena. Vamos lá. Champ block. Será que ele vem com bicho ou alguma coisa aí? Aí tu está brincando comigo demais, né, arena? Demais. Não é pouco não. É muito. Mas assim, é muito. Aqui esquisitou o componente. Mas assim, esquisitou bastante. Eu vou fazer o luz e fazer o... Ah, não consigo. Porque eu não tenho mana. Me dei mal. Não tenho carta para reciclar. Ok. Vou tomar seis de dano e provavelmente eu morro na volta. Acho que eu morri, gente. Acho que eu nadei, nadei, nadei e morri na praia. Poderia ter ficado aberto para a erupção, né? Dei mole. Aqui eu vou bloquear sem problema. Tenho que bloquear, né? Se ele não tiver outro do erupção... E a gente está bem, eu acho. E aí? E aí, meu oponente? O que será que o oponente tem para a gente? Tem zika, né, Hanna? Mas aí também a gente exagerou muito na erupção, né? Aí a gente exagerou muito na erupção. E não fiz as contas, né, Thiago? Não fiz as contas, mas... A gente vai perder esse jogo. Provavelmente. Provavelmente a gente vai perder esse jogo. Porque eu não soube fazer contas. Ele tem o potencial de dar... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete de dano na gente, né? Agora oito. Bem, se ele reciclar mais um, a gente está morto na mesa, né? Só que a gente tem dois de vida aqui para respirar. Ok. Nossa, vamos... Cara... Foi uma partida que era para mostrar o potencial absurdo dos dois decks. E ele mostrou o quanto a arena é um jogo quebrado. Porque, cara, esses dois decks, ele não funciona, não roda, não precisa de mais do que 17 lendes para rodar. Olha a quantidade de terreno que eu e meu oponente temos, tá ligado? Eu acho que eu perdi de qualquer jeito. Será que ele não vai atacar? Não, se ele não atacar... Não atacou! Ele não atacou! Meu Deus do céu, o oponente... Calma aí, calma aí. Cancelar. Deixa eu só ver. Viana, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ele tem nove cartas no... Tá, eu vou fazer de qualquer jeito no passe, né? Eu acho que ele vai ainda assim responder. Acho que em resposta ele ainda pode me matar. Se bem que ele não pode reciclar e dar erupção, né? Aqui ele deu mole. Ele tava com o jogo ganho, né? Era só bater com essa raposa, mas também não tinha o que ele fazer. Ele não sabia o que eu tinha na mão, né? Aí também não dá pra adivinhar. Beleza. Se eu usar, a gente vai pra nove. Cara, sério, não é possível. Não é possível. É sério, não é possível. Não é possível. Não é possível. De verdade. De verdade. Não é possível. Não é possível. Esse jogo só pode tá de sacanagem comigo, com vocês, com todo mundo. Que isso, velho? Que isso, velho? Eu tô com sete lendes. Olha isso. Quatro, cinco, seis, sete. Eu põe a gente tá com... Sete lendes cada um, gente. Isso não é possível. Isso não é razoável, tá ligado? Caraca, mano. Não. É sério, é sério, é sério. Esse jogo aqui, parabéns. Esse jogo aqui, parabéns. Parabéns. Mano, eu tô impressionado. Eu tô impressionado. Impressionado. Pelo menos é um jogo que, tipo, vai servir pra mostrar o potencial dos dois decks. Olha a raposa dele quanto é que tá. Doze, doze já, mano. E se ele não encontrar o Zenit, parabéns, né, mano? O Arena... Tá vendo quem que o Arena trola mais? Eu não sei se eu poderia ter jogado diferente. Talvez não precisasse ter baixado o Corandeiro. Mas, assim, a quantidade de draw que a gente deu em Land, eu acho que ia ser... Acho que ia ser, tipo, indiferente. Ele foi pra mais um, tanto que ele fez em pé, provavelmente, pra... É só ele ter uma erupção do Zenit que ele ganha, gente, sem muito problema. E é isso. Parabéns. Bom jogo. Tipo, eu não tenho o que fazer. É... É isso. Essa é a graça do deck. Não vou tirar esse jogo porque, apesar da derrota, foi uma Mirror e vocês acabaram vendo o baralho que eu queria que vocês vissem. Vamos pra mais um jogo pra ver se a gente consegue ganhar pelo menos uma partida. Caraca, que vergonha do Arena, mano. Que vergonha do Arena. Pneuma. Pneuma é o nosso próximo oponente. Pneuma é o nosso próximo oponente. Olha, a gente joga primeiro. Isso é muito bom. A mão está muito interessante. E a gente mantém, né? Não tem por que não manter. Seria melhor se a mão só tivesse um... Uma raposinha. Aí é mana raposa do Armana ferradora. Ferroadora. Eita. É daqui agressivo, né? Talvez eu precise desse menino aqui pra... Pra ficar dando champ e block. Talvez. Onde é que ele vai fazer agora na volta? Se ele vier com a remoção do gigante aqui, eu já vou ficar triste pra caramba sabendo que eu não vou ganhar esse jogo de jeito nenhum. Hum! Hum! Very interessante. Atropelar não me ajuda muito, né? Eu vou fazer esse menino aqui e vou passar. Porque é o champ e block que eu quero, né? Acho que ele... Sei lá. Se ele botou isso aqui agora foi meio que por um desespero, né? Não sei. Fazer um bicho desse pra três. Acho que ele vai me bater. Mas aí tudo bem. Toma dois. Como ele tem atropelar, acho que não vale a pena fazer o champ e block pra dar block. Pra perder um bicho, tá ligado? Ok. Um bicho 4x4 é um bicho grande, né? E é um bicho com atropelar que, pra nossa infelicidade, não vai ajudar muito. E é aquilo. O Arena novamente, né? O que o Arena sabe fazer de melhor, né? Eu vou fazer esse menino pra poder ganhar vida. Porque eu acho que vida nesse jogo aqui vai ser muito importante. Vamos ver se a gente compra alguma coisa de interessante aqui. Aqui é dano, bicho e... Mano, né? Não é possível. É sério. É sério, velho. Não é possível. Não é possível de verdade, sabe? De verdade. Agora, se ele bater com os dois e fizer a quarta mana, ele... Um, 16? Será que eu consigo dar o... Não. Ele... Aconteceu que eu tô multicolorido. Acho que eu vou dar pra fazer um bloco aqui, hein? Aqui, aqui e aqui. É isso. Bloquear. Será que eu o brigo a fazer uma Brasolâmina aqui? Talvez o brigo, né? Aí. Obriguei ele a fazer uma Brasolâmina. Pra não perder a serpente, né? Mas tudo bem, porque assim... Em compensação agora... Na volta, ele vai tomar muito dano. Se liga. Ele ficou todo virado. Olha aí, mano. Será que a gente comprou um negocinho agora legal? Beleza. Tomei muito dano. Tomei. Mas e agora? Agora não tem, não tem, não tem. Caraca, mano. Na moral. Na moral. Eu posso fazer isso aqui, ó. Posso fazer essa menina aqui. Tá bom. Que aí, na volta, eu faço o Lurrus e volto ela, né? Vamos lá, Arena. Tem muito terreno já na minha mão, Arena. Isso, garoto. Caraca, é só a primeira vez que faz, né? Vamos lá. Ele precisa me dar 15 de dano. 4 mais 6 são 10. 10. 11, 12, 13, 14, 15. E eu ainda tenho duas bundinhas aqui pra me coisar. Acho que tá indo bem esse jogo, time! Tá indo bem esse jogo, time! Eu fiz o terreno do turno? Espero que tenha feito. Só não fiz o terreno, vou ficar muito chateado. Na real, não sei, né? Não tem como saber. Só quando eu for editar esse vídeo que eu vou saber. Ai, Jesus. E aí? Tá pensando porque tá ruim, amigo. Se ele fizer uma Fera das Demandas, esquisita muito, muito. E aí? O que tu quer fazer? Quer matar meu bicho? Mano, cadê? Cadê a Fera das Demandas, amigo? Fera das Demandas. E é GG, guys. Pegamos um GR agro. Um grusão agro. E, mano, passamos o carro, mano. Mesmo flutado. Passamos o carro flutado. Bem, galera. Esse foi o Cycling Ultra Budget que eu queria trazer pra vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Teve uma pequena explicação com o deck. Eu não acho que seja um deck tão difícil de entender, de se jogar. E eu acho que quanto mais vocês jogarem, mais vocês vão pegar aí o ritmo, né? Intimidade com esse deck. É um deck que eu não acho que é top tier. Eu acho que é um deck... Talvez um tier 2, um tier 3. Não acho também que seja... Não chegue a ser um deck rogue. E eu acho que ele ainda tem espaço aí pra melhorias. Quem sabe você botar os terrenos de Corea que ciclam, de repente. Talvez sejam um pouco pesados pra esse deck, na minha opinião. Mas, vale o teste. Lembrando, eu vou fazer um guia pra esse deck. Se vocês quiserem ler um pouco mais sobre ele, entender um pouco mais o deck, as liderações, eu vou colocar lá no site, tá? Da Bazar Gaming. Vai tá aí na descrição. Assim que esse guia for lançado, não deixem de passar lá e ver, beleza? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, deixem o like. Se não curtiram, deixem o dislike. Mas escrevam aí nos comentários no porquê, tá? Deem o feedback, passam as críticas, sugestões de vocês. São sempre muito bem-vindos. E se vocês estão curtindo aí os vídeos que a gente vem produzindo e ainda não são inscritos no canal, se inscrevam porque isso aí dá muita moral pra gente, beleza? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também, ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrim.com.br barra diário planinauta. E aí 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 E aí